Para ele, por quê? Porque Deus guiava ele a passos verdejantes, a águas tranquilas, por quê? Porque ele estava aliviando as ovelhas do seu pai para dar o bom alimento para ela, porque ele tinha massagem, tinha passos verdejantes ali, um bom passo para aqueles animais ali, e águas tranquilas, por quê? Porque a água, se ela fosse de corredeira, o que que acontecia? Quando o animal fosse ver as ovelhas para beber, as ovelhas iam se assustar, iam se espalhar, o atendente podia ir embora, mas não, estava ali na água, tranquila, a água ia abençoada para que o animal pudesse ali tomar a sua água tranquilamente, aí ele fala, ainda que o anácio pelo vale da sombra da morte, não deverei logo, porque o Senhor está comigo, entenda uma coisa, eu e você tem que ter essa certeza, vamos passar pelo vale da sombra da morte? Vamos sim, passamos pelo vale da sombra da morte, passamos por problemas, passamos por dificuldade, passamos por momentos de doenças, de enfermidade, de leito, passamos sim, passamos por decepções, passamos por momentos de opressão, passamos por calúnia, devamação, passamos, mas nós vamos passar, isso é passageiro, não é para a gente ficar neste lugar, não é para a gente permanecer no vale, mas nós somos mais vencedores em Cristo Jesus, nós não vamos permanecer, é somente uma passagem, é somente um momento de nós estarmos neste vale, mas nós vamos sair do vale, sair do vale para a glória, sair do vale para a bênção, sair do vale para a promessa do Senhor, porque nós somos covardes, somente os covardes permanecem no vale, os vencedores não, os vencedores em Cristo, eles só passam no vale e saem dando glória, e saem dando aleluia, sabendo que Deus está com ele naquele vale, naquele momento. Deus está com ele no vale, viu? Deus está com ele no vale, olha aí!